E a China anunciou hoje a retomada da importação da carne bovina do Brasil. A compra estava suspensa desde o começo do mês por conta de um caso atípico da doença da vaca louca. Falamos bastante sobre esse caso aqui. E agora os detalhes chegam com o nosso analista sênior de Internacional, Américo Martins. Oi Américo, estou começando o Visão CNN com uma ótima notícia para todos nós brasileiros. Afinal a gente está falando do nosso maior mercado. Olá Luciana, boa tarde a você, todo mundo que nos acompanha aqui no Visão. De fato uma excelente notícia, uma notícia muito importante para a economia brasileira. Em 2022 o Brasil exportou nada menos do que 8 bilhões de dólares em carne bovina para o país, para a China. Que é o maior importador desse produto do mundo. O Brasil, tudo que o Brasil exporta para o mundo, a China importa 72%. É o maior mercado de muito longe para o nosso produto agrícola e especialmente para a carne bovina. E essa decisão foi tomada no primeiro dia de trabalho do ministro da Agricultura, Carlos Favro, lá em Pequim. Ele resolveu ir antes do presidente Lula para essa visita à China, aonde ele tentou fazer vários acordos e está fazendo várias reuniões com autoridades e empresários chineses para resolver várias questões aí do agronegócio e tentar ampliar as exportações brasileiras para lá. Então a primeira grande notícia dessas reuniões do ministro lá na China foi essa. Liberação da importação de carne pela China, essa carne brasileira que é muito importante para a nossa balança comercial. Além disso, durante a visita do presidente Lula, que vai para a China no final da semana, devem ser assinados outros acordos comerciais, um deles que desburocratiza muito a exportação de produtos agrícolas para a China, numa tentativa de ampliar esse mercado com o nosso maior parceiro comercial. E também a delegação que o ministro está levando para lá tem mais de 100 empresários. Eles devem, inclusive, se reunir com o presidente Lula e com autoridades chinesas. Isso também vai promover, obviamente, uma aproximação política entre o presidente e o setor do agronegócio, que tende a ser mais bolsonarista. Logo depois desse anúncio da China, Luciana, eu conversei com o ministro Carlos Favro, que está lá em Pequim, e ele comentou sobre a importância dessa medida e também sobre quando os embarques vão começar dessa carne bovina para a China. Vamos ouvir o que ele falou, Lúcio. Essa era uma notícia muito aguardada para todo o setor das carnes brasileiras, pecuaristas, plantas frigoríficas. Após a detecção do EEB, que é o mal da vaca louca atípica, nós tivemos um período de 29 dias de embargos, fruto do trabalho dedicado dos nossos colaboradores do Ministério da Agricultura, também da integração com o sistema sanitário do Estado do Pará, o governador Hélder Barbalho. A credibilidade estabelecida a partir de um novo governo do presidente Lula, das boas relações diplomáticas, nós conseguimos rapidamente, então, prestar conta de todas as informações necessárias, garantir a segurança da qualidade da carne brasileira e a retomada das exportações. Os abates começam a partir do dia 24 de março e podem, daí em seguida, ser exportado essa carne para a China. Retomada de emprego, de oportunidades ao povo brasileiro. Música 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 Música